Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Me conte uma coisa, o que você acha de aprender a tocar guitarra do zero diretamente comigo? Onde irei encurtar o seu tempo? Ou seja, você não vai estudar elementos que vai estacionar o seu estudo, pois elaborei um curso para você de guitarra do zero. Este método é totalmente atualizável, onde teremos 10 aulas. Mas cada aula você vai seguir um cronograma de estudo para que você tenha evolução no instrumento. Então é isso aí. Se você quer aprender guitarra do zero sem enrolação, este método é para você.